Bolsonaro ressuscitou Temer e o mandou em missão especial para o Líbano, mas é incapaz de nomear o ministro da saúde em plena pandemia. No dia em que o Brasil atingiu o número de 100 mil mortos por Covid, ele gravou uma mensagem comemorando a vitória do Palmeiras, é insano de fato. E os negacionistas? Aqueles que saem às ruas sem máscara, ou utilizam de argumentos falaciosos para responder prontamente cada afirmação científica. Não sei por que tanto espanto, se todos os anos morre essa quantidade de gente. Até quem está morrendo em acidente de automóvel tem laudo de Covid. Esses dias uma pessoa disse que não sabia de ninguém que tivesse pegado Covid. Não vi ninguém morrendo de cólera, mas eu sei que ela mata, e muito. Infelizmente eu conheço quem pegou e quem morreu de Covid. Mas mesmo que não fosse assim, essa gente não ouviu falar em solidariedade, empatia? Todas e cada uma das mortes são devastadoras. Poderiam ter sido evitadas. Mas me dói quando fico sabendo da morte de um profissional da saúde. Médicas, médicos, enfermagem, motoristas de ambulância. Porque esses não perguntam. O senhor se cuidou? Usou máscara? O senhor é um negacionista? Atendem a todos. Atendem a todos.